Fala galera, e aí? Tudo legal? Tudo bem com vocês? Você está aqui no canal, quem quer consegue. E hoje chegou o dia da gente falar sobre isso daqui pessoal, sobre essas vigas, sobre essa super viga que você está vendo, tá bom? E eu vou postar aqui dois vídeos, tá? Um bem detalhado, falando ali as dimensões, né? É um ferro aqui atrás. Falando as dimensões nos mínimos detalhes aqui dessa viga, tá ok? E um outro vídeo aí, bem mais curto, bem mais rápido, apenas para aqueles que querem dar uma olhada assim bem por cima, para ter talvez aí algum exemplo. Tendo dito isso, então roda a vinheta! Tá gostando? Tá curtindo? Então já deixa esse like aí, ativa o sininho para você não perder aí os próximos vídeos. Deixa aqui nos comentários o que você está achando disso daqui. Pessoal, então está aí a viga, tá? A super viga que nós estamos projetando aqui. E ela tem, ó, aqui, ela tem 6 metros e meio, tá vendo? Termina aqui, nesse pilar aqui, nesse pilar bem robusto. Então, ela tem 6 metros e meio aqui, na longitudinal. E ela tem aqui, ó, 65 centímetros, mais ou menos ali, na ferragem, tá? Até a extremidade ali do estribo, tá ok? Então, vamos agora aqui para os detalhes aqui dessa viga. Então, vamos lá, pessoal. Vamos falar aqui das bitolas aqui do ferro, tá bom? Aqui, na parte de cima, eu tenho duas, né? Temos aqui, ó, dois ferros aqui, 10 milímetros, tá? Ou o famoso 3 oitavos. Inclusive, é o que a gente mais trabalha aqui na obra, tá bom? Então, aqui em cima, estes dois ferros aqui, 3 oitavos. E eu, e na parte de baixo aqui, ó, na parte de baixo, tá? Eu tenho, aqui, ó, tenho quatro, quatro, né? Quatro barras aqui de ferro de 16 milímetros, tá? CA 50. Porra, tudo isso? Tá, esse aqui é um baita ferro. Mas, né, e visivelmente aqui eu tenho quatro, mas você deve estar se perguntando por que que essas duas barras aqui estão tão juntinhas. Porque isso aqui, pessoal, é um traspasse, tá? O que acontece? Ela vem de lá, ó, vem de lá até aqui e faz um traspasse aqui, tá bom? E aqui, ó, então é como se eu tivesse, digamos assim, três barras, tá? Mas aqui é um traspasse. Leandro, tem algum problema esse traspasse aqui? Pessoal, não tem, porque aqui, ó, no final, tá? O esforço aqui, ele se inverte, tá? Aqui não é um esforço positivo. Nesse finalzinho aqui perto do pilar, já é um esforço aqui negativo, tá bom? Então, isso, na verdade, é que eu nem precisava aqui, né, de ter quatro barras aqui de ferro aqui embaixo, precisaria de ter apenas três, já era suficiente. Mas eu não tenho um outro lugar aqui pra poder utilizar aqui, não tem um outro, né, não tem uma outra viga que tem essa solicitação aí de esforço. Então, eu preferei, né, arredondar aí pra mais, né, nesse caso aí. Então, ficamos aqui com quatro barras de 16 milímetros aqui embaixo, tá bom? Tá excelente, meus queridos. Vamos falar aqui agora dos estribos. O estribo aqui, pessoal, é o estribo de 5 milímetros, tá bom? Queria aí eu trabalhar aqui com o estribo aí de 6, tá? Se não me engano, 6.4 milímetros, mas não temos aqui, eu não encontrei. Então, eu utilizei aqui o de 5 milímetros, tá? Conforme aí determina aí a norma, tá? O mínimo aí é o estribo de 5 milímetros, tá? Então, tô trabalhando com esse daqui. Mas essa viga aqui, ela também não tem uma solicitação de um estribo maior, né? Ela não tem esse esforço cortante aí maior. Exatamente porque eu tenho aqui combatendo, né, eu tenho quatro barras aqui de 16. Então, ela não vai sofrer uma flecha ali, né, não vai ter um esforço, né, tão grande ali no meio, no meio da viga. Tá ok? Entendedores entenderão. Alguns podem se perguntar, Leandro, e aqui, né, nessa armadura de pele? Tá, alguns chamam armadura de costela. Ah, quem chame também isso aqui de cavalete, tá bom? Eu conheço como cavalete outra coisa. Pessoal, aqui, na verdade, eu nem precisaria de tanto ferro assim, tá? Aqui eu tenho um, dois, três. Do outro lado, mais três. Então, são seis, né? Seis aqui na minha longitudinal. Precisava disso tudo? Não. Poderia ser um apenas aqui no meio. Ou dois, né? Um mais embaixo, outro lá em cima. Tirando esse da minha linha neutra. Poderia ser? Poderia. Mas, eu fiz assim pra poder dar uma melhor estabilidade na viga, nos estribos, né? Porque, uma viga pesada, né, com essa armação, esse estribo, ele tende a abrir um pouco. Então, os ferros aqui do meio, vai ajudar mais a estabilizar isso daí. Lembrando que, para vigas aí, menor do que 60 centímetros, né? Não há necessidade de usar essa barra aqui, tá? Então, você pode economizar nisso daí. Se você colocar o ferro aqui na sua longitudinal, para vigas menores do que 60 centímetros, você só vai estar aí desperdiçando ferro, tá bom? Mas, é claro, para todas as regras, existem as suas exceções. Existem casos onde a gente coloca essa armadura de pele, quando existe ali uma torção na viga. Então, nisso daí, a gente precisa colocar sim. O que não é o caso aqui dessa viga, tá ok? Vamos falar aqui da distância, tá? Vamos falar aqui da distância aqui do espaçamento do estribo. Pessoal, a distância aqui do meu estribo aqui não chega a 15 centímetros, tá? Está em torno de 13, 12, 14 centímetros de distância aqui o meu estribo um do outro. E eu também estou usando aqui, ó, esse danadinho aqui, o Molfix, tá bom? Que é para eu poder garantir aqui o cobrimento do concreto. Isso é muito, muito importante, pessoal. E aqui, próximo dos apoios, tá bom? Como vocês estão vendo aí, tá? O pessoal aí que é profissional aí da área, tá? Próximo dos apoios, a gente tem um maior esforço aqui, ó. Tá? Nessa parte de baixo. Um esforço cortante, né? Então, para isso, eu aumentei aqui a minha quantidade de estribos, tá? Diminuindo aqui o espaço entre eles. Seria interessante, legal, caso você queira fazer aí, colocar um estribo aí de uma ferragem mais espessa, uma ferragem mais grossa aí, ou um ferro 8. E eu ainda estou pensando em reforçar essa base aqui, tá? Essa parte aqui com um ferro de 8 milímetros. Mas, embora, não há necessidade disso daqui. Lembrando, pessoal, que cada caso, né? É um caso. Vai depender aí muito do seu projeto, da sua estrutura, a carga que ela vai ter. Essa viga aqui, pessoal, ela tem parede aqui na parte de cima, tá? Apenas daqui até o eixo, tá? Até ali no meio, ela tem uma parede que vem até aqui. Do eixo para lá, ela não tem mais, ela não tem parede. E ali no eixo, bem no eixo, terá um pilar também, que é do andar de cima. É isso aí, pessoal. As informações aqui dessa viga. Lembrando, pessoal, agora eu vou passar mais alguns detalhes aí. Por que que a gente coloca aí a ferragem mais grossa aí, mais robusta na parte de baixo? Porque é exatamente aqui no meu banzo inferior, nessa parte de baixo, aonde eu tenho o maior esforço positivo. Isso nas vigas que são bi-apoiadas, tá? Ali eu tenho um apoio lá no final, um pilar, e aqui eu tenho o outro. Então, nas vigas bi-apoiadas, eu preciso sim, tá? Colocar mais aço aqui na parte de baixo. Já na parte de cima, não, tá bom? Eu poderia usar aqui até três barras, tá? Do ferro dez, tá? Colocar mais um aqui no meio. Porém, não vi necessidade disso daqui. Duas é suficiente. Existem casos em que essas barras aqui, que vocês estão vendo, no banzo superior, servem apenas como porta estribo, tá ok? Apenas como porta estribo. Há casos em que o meu estribo, a ferragem do meu estribo, é até superior a essa ferragem aqui, a longitudinal, tá ok? Aonde a gente reforça em cima, pessoal? No final do apoio. Onde o meu esforço, ele reverte, né? Onde o meu esforço deixa de ser positivo, chegando lá no final, ele sobe e se torna aqui negativo. Então, se eu tiver que colocar uma ferragem, lá na ponta eu coloco na parte de cima. Pessoal, esse vídeo aí vale o seu like. Se você não é inscrito no canal, se inscreva, porque daqui vai sair muita informação, pessoal. Tá querendo saber como e onde você economizar na ferragem? Nós vamos postar aqui vídeo falando só sobre isso daqui, porque o material de construção realmente está com um preçozinho muito salgado. Então, é isso daí, pessoal. O vídeo ficou um pouquinho longo, tá? Agradeço aí a todos vocês, tá? Por acompanhar, por estar aí apoiando o nosso canal. Tá? Lembrando que isso daqui, pessoal, é apenas um resumo, um breve resumo. Eu oriento você a estudar um pouco mais as estruturas. Leia a norma, tá? De concreto armado, 6118. Dê uma olhadinha, tá bom? Siga as orientações dos engenheiros, que vai dar tudo certo. Valeu e até o próximo vídeo.